O quadribol é bem fácil de entender. Cada time tem sete jogadores, três artilheiros, dois batedores, um goleiro e um apanhador. Há três tipos de bola. Esta é chamada de goles. Os artilheiros atiram a goles e tentam colocá-lo em um daqueles três aros. O goleiro defende os aros. Segure isso. Nada mal. Seria um bom batedor. Balaços. São bem chatinhas. Mas você é um apanhador? A única bola com que tem que se preocupar é esta. O pomo de ouro. Se pegar essa bola, o jogo acaba. O que é? O que é? O que é? O que é? Tchau 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 Tchau